Algo que realmente parou a internet, quebrou a internet, como a gente diz, foi o momento em que você foi pra Jamaica. Ai, meu Deus. E deu seu bom traguinho. Ali, que é algo que eu faço normalmente pra existir. Como foi aquela situação? Como foi aquele momento? Foi um dos momentos mais simples da minha vida. Porque a gente foi... Vamos relembrar esse momento aqui, a gente tomando essa limonada, esse suco verde. A gente tomando isso aqui, mas lembrando você... É, eu cheguei... O que você sentiu, Glória, quando você estava naquele momento ali? Olha, eu vou relembrar. Olha. Ela normalmente, a do mundo adaptado, era uma comunidade rastafari seríssima. A gente negociou três meses pra entrar lá. Comunidade mais radical da Jamaica. Tanto que eles não se consideram jamaicanos. Eles se consideram herdeiros direto de já. Não, eles são herdeiros de já. E aí, acabou tudo, né? A gente viu todo mundo lá, as velhinhas todas fumando baseado lá. Basearam ganja, né? Que eles chamam. Aí o cara veio com aquele negócio, aquele... Aquilo, na verdade, era uma cabaça. Era um coco, né? Cheio de erva e de água. E com bambu. Que eu nunca tinha visto um bambu daquele tamanho. Nossa. Era um bambu desse tamanho, dessa grossura. Na Jamaica não tinha um bambu daquele tamanho. Não, não tinha visto. Onde teremos, vamos ver? Eu não tive a sorte de encontrar antes. E aí... E aí... Agora, teve uma coisa engraçada que eu vou contar pra vocês. Que isso não pode ter ido pro ar, né? Que era o seguinte. O líder lá da comunidade, ele foi e fez. Deu aquele trago, né? Pra mostrar pra gente como é que sabia. Como é que fazia. E aí, só que ele começou a engasgar. Parecia até que ele tava baixando um santo, coitado. E aí, eu falei, tudo bem. E aí, ele passou pra mim, assim, com aquele sorriso. Agora lá, vai se ferrar, né? Aí, me deu. O meu câmera me olhava e dizia assim, você vai fazer? Eu digo, eu tenho que fazer, né? Senão eu não saio daqui. Aí, peguei. Mas, como aquilo que eu digo, eu tenho paciência e calma de aprender tudo na vida, né? Eu olhei bem como é que ele tinha feito. Fiz diferente. E o cara olhou pra mim e não aconteceu nada. Eu não engasguei. Eu só fui pra outro plano. Fui pra outro planeta. A gente saiu dali e só uma de verdade. Mas, seis horas depois é que eu voltei. Eu não sei o que que era. Eles chamam ganja. Eu não sei que tipo de ganja, o que que era aquilo. Eu só sei que foi uma experiência única em toda a minha vida. E eu não voltei mais pra Jamaica, né? Mas, tô doida pra voltar. Depois dessas experiências todas, você chegou a tirar dois anos sabáticos pra descansar. E tomou decisões importantes nesse momento. Primeiro, como é que você conseguiu parar de trabalhar? Porque eu sei que você é orcarrolha. Como é que você conseguiu se dar esse privilégio? Eu precisava. Foram muitos anos, 35, 36 anos, trabalhando sem parar. Sem parar, sem parar. E quando eu fazia o Fantástico, foram dez anos apresentando e fazendo reportagens. Eu viajava toda segunda e voltava toda sexta. E aí editava e domingo tava lá pra apresentar o programa. Então eu tava no limite. Eu não aguentava mais. Eu não tinha vida, eu não tinha namorado. Chegava segunda-feira e dizia, vamos sair com glória. Amanhã é terça, eu tenho que trabalhar. Aí, bom, pedi uns dois anos sabáticos. A TV Globo foi maravilhosa, graças a Deus. Essa grande família. É, entendeu. A grande família. Eles entenderam que eu precisava. Foram incríveis. Aí eu fui fazer várias coisas. Eu fui pra Índia, fui pra Nigéria. Viajei o mundo todo fazendo coisinhas assim. Pra esquecer a câmera e o microfone. E nesse momento você conheceu suas filhas. Reconheceu suas filhas. É, porque assim, eu fui pra Índia. Com o marido até da Silvia Pfeiffer. E a gente foi trabalhar como voluntários com monge, mendigo e criança. Aí eu fiz isso na Índia. Falei, agora eu tenho que fazer na minha raiz. Pra Nigéria, na África. Que foi barra pesadíssima. Por isso que eu digo que eu não volto lá. E eu dormia tensa, botando armário na porta. Foi muito complicado. Mas fiquei na Índia, eu fiquei dois meses. Na Nigéria eu fiquei 20 dias. E aí vim pro Brasil. E resolvi fazer a mesma coisa na Bahia. Cuidar de crianças. Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, no lugar onde eu ia trabalhar. Eu, na mesma hora, eu vi as minhas filhas. Uma engatinhando, olhou pra mim. Eu olhei e falei assim, minha filha. E depois a outra, que tinha 18 dias também. Ela olhou pra mim. Eu tava assim no Bercinho, me olhou. E eu disse, ela é minha filha também. E teve uma coisa muito curiosa. Porque eu conheci a primeira, depois conheci a segunda. E fiquei, não conseguia me separar delas. E quando eu pedi pra ver a situação das duas, é nessa hora que eu descobri que elas eram irmãs. Que ninguém sabia. Porque tinham duas crianças com a mesma mãe, o mesmo pai. Tinha duas duas sem saber que elas eram irmãs. Eu tinha me apaixonado pelas duas, né? Eu sabia que elas eram minhas filhas. Eu agradeço, assim. Eu tava todo dia, todo momento, toda hora. Deus ter me dado esse privilégio da maternidade. Que eu não conheço nada mais. Fantástico. E agradeço também à TV Globo. Porque se eu não tivesse tido esses dois anos sabáticos, eu nunca teria tido as minhas filhas. E eu acho que as coisas se encaixaram mesmo. Porque eu acho que elas realmente seriam suas filhas.